O que é isso? O que vai acontecer se ele souber disso? Só espero... Eu te magoaria desse jeito? Eu amo o Mariano, seu Ramon. Por isso eu decidi me divorciar. Não acredito em você. Por favor, pai. Isso é entre Teresa e eu. É uma pena, filho, que você não perceba que esta mulher vai estragar a sua vida. Não, não, por favor, seu Ramon, fica tranquilo. Eu entendo que o senhor desconfie de mim. O próprio Mariano ainda duvida, porque eu dei muitos motivos para isso. Mas, por favor, esperem só mais um pouco. E o tempo vai fazer o senhor ver que realmente eu amo seu filho e que eu vou fazê-lo feliz. Ele merece ser feliz. Pena que isso não poderá acontecer. Enquanto ele não tirar você da vida dele. Mas isso é problema de vocês. Não, 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 não.